A Fazenda da Esperança Padre Antônio Henrique foi inaugurada há três anos em Jaboatão, Pernambuco, com apenas uma casa para os acolhidos. Hoje, são três casas, um refeitório e uma capela dedicada à Santa Irmã Dulce dos Pobres. Foi na capela que, neste final de semana, dez acolhidos receberam o sacramento da Crisma. Dom Fernando Saborido presidiu a missa, que foi concelebrada pelo Padre Renan Maurício, diretor espiritual dos Crismandos. O trabalho realizado na Fazenda da Esperança é bem abrangente. Sobretudo, procura dar aos jovens que fazem essa adesão, uma formação espiritual, para que eles saiam daqui inteiramente renovados espiritualmente e motivados a abraçar a fé e deixar completamente o vício. Demos graças a Deus por podermos dar essa contribuição aqui na nossa arquidiocese a tantas famílias que vivem esse drama do desafio das drogas. Tempo de celebrar também a perseverança de Luan, que concluiu o tempo de permanência na Fazenda. Um ano de entrega ao tripé Convivência, Trabalho e Espiritualidade para a libertação dele e de outros acolhidos do vício das drogas. A minha experiência na Fazenda, eu descobri que mais do que a dependência química, eram as drogas que eu carregava dentro de mim, que era o ódio, o orgulho, a prepotência, o rancor, a falta de perdão. E diante disso, eu vivi na dependência química, sem temer nada, vivendo um dia de loucura, meses, anos. Acabei indo para a prisão, me levou a tantas outras coisas, vivendo na rua também. E nesse caminho de quaresma, eu iniciei também, assim que quando eu cheguei, hoje estou concluindo o meu ano, eu fiz esse processo de perdoar a mim mesmo, porque eu tinha uma situação na minha vida que eu não tinha ainda dito a ninguém, nem falado para ninguém. Então eu carregava essa raiva dentro de mim, esse ódio que eu tinha dessa pessoa. E à medida que eu liberei esse perdão, hoje eu me sinto leve, me sinto uma pessoa leve, sem ter esse rancor dentro de mim, sem ter esse ódio. No final deste mês, Dom Fernando vai inaugurar mais uma Fazenda da Esperança no território da Arquidiocese. A Fazenda Feminina Irmã Lindalva Justo, no município de Primavera.